Música Oi pessoal, bem vindos novamente ao meu canal e no vídeo de hoje a continuação dessa coleção que começou tem pouco tempo mas que eu espero que vá muito longe afinal estamos aqui com o volume 3 de Sessão de Terror Anos 80 lançamento exclusivo da Obras Primas do Cinema que é uma grande parceira aqui do nosso canal e eu te convido a conhecer todos os detalhes desse novo volume então vem comigo para o unboxing Música E gente, sério, já estamos aí no volume 3 com mais 4 filmes de terror que marcaram os anos 80 eu já mostrei aqui no canal o volume 1 e também o volume 2 dessa coleção então se você ainda não viu eu vou deixar aqui em cima nos cards é o link desses dois vídeos para você ver assim que esse vídeo aqui terminar bom, e com isso nós temos aí mais 4 filmes de terror que marcaram os anos 80 e eu não sei se você concorda comigo mas os anos 80 foi uma década que para quem é fã de terror assim como eu certamente concorda que os anos 80 foi responsável por muitos clássicos desse gênero trazendo aí filmes que marcaram muitos por aqui e além dos anos 80 nos trazer esses filmes agora temos a Obras Primas que é a responsável por trazer esses filmes para nossas coleções gente, isso é simplesmente incrível e essa coleção ainda mais a começar aí pelo padrão da edição, quem acompanha aqui o canal já percebeu tanto no volume 1 quanto no volume 2 os detalhes sendo seguidos a cada novo volume e isso aqui simplesmente é sensacional como vocês podem ver a gente tem aí uma arte de luva muito bacana imitando aqui algo bem envelhecido isso aqui é muito legal, bem anos 80 mesmo né aqui trazendo algumas imagens dos filmes que compõem esse novo volume aqui nós temos então a lombada, olha que legal gente sempre aí com o título, com cores diferentes bem anos 80 também, isso aqui é sensacional e aqui atrás como sempre nós temos a apresentação da edição como eu já disse para vocês, são mais 4 clássicos da década de 1980 que prometem invadir a sua noite tornando-a mais medonha, nostálgica e divertida gente simplesmente sensacional aqui essa descrição da Obras Primas lembrando que todos os filmes são remasterizados embalagem digipec e são 2 DVDs, 4 cards e mais de 1 hora de conteúdo extra bom e começando aqui no disco 1 nós temos Príncipe das Sombras filme de 1987 com direção de ninguém mais ninguém menos que John Carpenter é um verdadeiro clássico, eu gosto muito desse filme e se você ainda não conhece, sério gente vai por mim que você vai gostar e muito é um filme que vai ganhando força trazendo um final bem interessante e detalhe que temos aqui a dublagem também no nosso idioma bom e dividindo o espaço aí no disco nós temos A Passagem filme de 1988 tá aqui outro filme super nostálgico que finalmente entra para nossas coleções e que muitos devem ter assistido ele lá em VHS na época das videolocadoras filme que se passa em um museu de cera e isso já é aí um grande ponto positivo afinal é um lugar muito propício para o gênero do terror filme trash que vale muito a pena não só pelo divertimento mas principalmente por fazer homenagem aí a vários filmes de terror então é mais um filme sensacional que tá entrando aí nesse novo volume bom e indo aqui pro disco 2 que começa e muito bem temos Pag Para Entrar e Reze Para Sair que é um filme de 1981 outro clássico sensacional e incrível eu adoro demais esse filme e eu nem sei quantas vezes eu já assisti e sempre que eu vejo me diverto muito com todo aquele clima de parque de diversão que remete a um tempo aí muito bom na minha adolescência e aqui pra fechar a edição com chave de ouro gente Warlock o Demônio filme de 1989 com Julian Sands dando vida aí para o personagem que é a encarnação do mal que você já deve ter visto várias e várias vezes lá no SBT aqui uma observação bem legal pessoal por motivos de censura ou para manter na grade da televisão alguns filmes podem não apresentar dublagens em determinadas cenas para manter a originalidade das obras nas partes sem ao áudio em português foram adicionadas os idiomas originais e automaticamente será acionada a legenda em português ou seja, gente, não é um defeito, tá? por isso que tem essa observação aqui e aqui nós temos os extras olha a quantidade de extra que ganhou esse volume 3, hein? muito legal detalhe aqui para classificação indicativa de 16 anos bom, gente, agora... nossa olha que demais isso aqui, gente cheio de imagens aí dos filmes uau bem sinistro, né? aqui o... Julian Sands uau aqui para vocês olha, gente com várias imagens aí demais e aqui dentro já padrão nossa, gente essa coleção está ficando realmente incrível gosto muito aqui os cards, ó pague para entrar, respira sair o arroque, o demônio príncipe das sombras olha, gente que demais detalhe que o card é um material aí de uma alta gramatura ou seja, são cards aí colecionáveis de um material muito bom mesmo deixando a edição rica nesses pequenos detalhes aí aqui já padrão bolsinho lateral acomodando os cards olha que lindo, gente aqui príncipe das sombras e as artes dos discos são simplesmente muito legal a cada volume olha que legal aqui nós temos o disco 1 com o príncipe das sombras e a passagem e aqui temos então o disco 2 com o pague para entrar a reza e para sair e o arroque, o demônio gente por ser dois filmes no mesmo disco engana-se quem pensa aí que a qualidade da imagem perde porque realmente não perde a imagem desses filmes dessa coleção são muito legais todos os filmes aí remasterizados fica a dica, tá pessoal? para quem não conhece vale muito a pena mesmo e aqui então o fundo do digipec realmente muito legal deixa eu deixar aqui para fazer as fotos depois lá para o instagram do canal bom pessoal mais um volume incrível para as nossas coleções eu sei que o volume 3 acabou de chegar mas é quase que impossível não começar a pensar já no volume 4 eu não sei se vocês são ansiosos assim como eu mas realmente eu já estou pensando lá no volume 4 e até vem comigo aqui nos comentários me falar quais filmes vocês gostariam de ver nessa coleção porque eu tenho certeza que o pessoal da Obras Primas faz questão de ler essas sugestões e quem sabe trazer esses filmes aí nos próximos volumes bom pessoal para quem quiser adquirir essa edição eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e se você curtiu esse vídeo não esquece deixa o seu joinha isso é muito importante aqui para o canal e para quem estiver chegando aqui pela primeira vez seja muito bem-vindo inscreva-se ative o sininho porque com certeza eu quero te ver no próximo unboxing bom pessoal então é isso um beijo grande até o próximo vídeo e tchau e tchau e tchau e tchau